No Brasil, não é uma grande coisa, né? Então, pessoal, vamos começar um pouquinho aqui essa discussão sobre processos de mistura e modelagem, tá? Então, a gente fez a processo de seleção e classificação, fizemos os processos de lavagem e higienização, descascamento, tá? Fizemos as cubetagens, os cortes, tá? E agora a gente vai falar um pouquinho sobre o próximo processo, que é o processo de mistura e modelagem de alimentos. Então, quando a gente fala sobre mistura de alimentos, o que vem à cabeça de vocês, tá? Mistura é uma coisa muito ampla, tá? Também a gente tem como operação unitária o processo de mistura, mas a gente tem aí misturas de diferentes tipos de produtos, tá? Então, temos uma definição, tá? Que mistura é uma operação unitária definida como dispersão homogênea de dois ou mais componentes, um no outro, tá? Muitas vezes se chama o componente majoritário de fase contínua e o minoritário de fase dispersa, tá? Então, eu vou ter a dispersão de um componente no outro. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo pra vocês aqui de dois tipos de mistura que são muito comuns aí no nosso dia a dia, no mundo da tecnologia de alimentos, tá? Então, você vai lá e vai comprar mistura para bolo da dona Benta. Aquilo é uma mistura, né? Você tem uma série de componentes, tem farinha de trigo, você tem aromatizantes, você tem corantes, você tem uma série de componentes ali, né? Que são dispersos um no outro, tá? E aí você consegue... Desculpa. Você consegue... homogenizar um componente na mistura, no volumoso, de um modo geral, vamos chamar assim, tá? Então, você consegue fazer esse tipo de processo, tá? Então, isso é um processo que é um produto em pó, um produto seco, disperso num outro produto também seco, tá? Agora, você vai ter, por exemplo, uma bebida mista de fruta, tá? Sei lá, um suquinho tipo tampico da vida, tá? Tampico ainda existe isso? Mas, então, pensa lá, você tem uma bebida mista, ou um suco tropical, uma bebida desse tipo, em que você vai pegar água, misturar com açúcar, com corantes e aromatizantes. Isso é uma mistura, mas é uma mistura de produtos líquidos, tá? Que termina num produto líquido. E você tem um outro produto, que é uma mistura, tá? Por mais que a gente, às vezes, não consiga enxergar ele dessa maneira, que é o chocolate, tá? Então, você pega o chocolate, você tem uma série de componentes secos, né? Você tem sólidos, né? Você tem a gordura de cacau, né? A manteiga de cacau, o pó de cacau, o leite em pó, a gordura de leite e você tem o açúcar, tá? Então, você tem todos esses componentes e eles são misturados um no outro, tá? E depois de misturados, essa massa vai ser cristalizada de novo e você vai ter uma fase única, que é o chocolate, mas ele é composto de uma série de componentes misturados um no outro, ok? Então, quando a gente pensa nesse tipo de processo, o processo de mistura pode ser recarreado, pode ser feito de muitas e diversas maneiras, tá? De novo, o processo de mistura, ele não necessariamente tem o objetivo de melhorar a conservação dos alimentos. Então, se eu misturar farinha com gordura, não vai melhorar a conservação do meu alimento. Mas se eu misturar farinha com um conservante, por exemplo, sei lá, um metabesufito, um propionato, alguma coisa assim, sim, aí eu vou melhorar a conservação. Mas é porque eu estou usando um conservante químico, tá? E não por causa do processo de mistura propriamente dito, tá? A gente vai ter, por exemplo, outro tipo de mistura, que é, sei lá, fazer massa de pão, o amassamento, né? Então, a gente está falando aí uma massa de pão, massa de bolo, é resultado também no processo de mistura, tá? Então, o processo de mistura é uma coisa muito ampla, e a gente vai ver um pouquinho que tipo de mistura que a gente pode fazer, tá? Os tipos de equipamentos que a gente tem, que podem ser utilizados, tá? E a gente vai conseguir com isso, então, essencialmente, em alguns casos, né? É modificar algumas características, tá? Então, se eu vou chegar e fazer uma mistura de um produto líquido com um outro produto em pó, por exemplo, um agente de corpo, né? Uma goma, alguma coisa assim, eu vou modificar e melhorar uma característica que eu desejava no meu produto. Então, por exemplo, eu posso colocar uma goma, um agente estruturante, e conseguir estruturar um suco de fruta e fazer uma gelatina, por exemplo, tá? Então, vou usar lá uma gelatina como estruturante de um suco, tá? Então, modifico. Isso pode ser desejável, né? Ou não desejável. Normalmente, a gente está buscando fazer essa modificação, tá? A gente tem alguns casos aqui que eu vou trazer para vocês, por exemplo, o processo de mistura dentro da indústria, né? Então, se você vai pensar na produção do sorvete, quem aqui já viu como é feito o sorvete sabe, né? O sorvete vai ser congelado, né? E se eu não mexer o sorvete durante o congelamento, ele vai virar um bloco de gelo. Então, o desenvolvimento da textura de sorvete depende totalmente da presença, né? Depende totalmente da agitação, da mistura, do trabalho mecânico que está sendo colocado ali, tá? O mesmo vale para um tipo de produto que chama-se fondant. Vocês já viram um fondant na vida? Fondant é um negócio meio incomum, tá? Com esse nome, fondant. Mas o fondant é essa cobertura branca que a gente coloca em alguns produtos de confeitaria, tá? Então, se vocês já viram um camaféu, um camaféu, né? Ele é recoberto de fondant, tá? Agora está na hora, 10 horas da manhã. Eu não sei se vocês estão com fome, tá? Mas eu vou fazer aqui, ó. Vou colocar aqui para vocês passarem vontade, tá? Isso aqui é um produto recoberto com fondant, tá? Todo esse branquinho aqui. Então, isso aqui é uma solução super concentrada de açúcar, tá? Que vai ficar com essa carinha aqui, ó. Isso aqui é um camaféu, né? Então, temos aqui vários tipos, tá? Por que eu estou falando do fondant, né? Porque o fondant, ele é essa solução super concentrada, né? Que eu falei para vocês, de açúcar, tá? E ele precisa ter essa característica que a gente vai ter de ser espalhável, tá? A gente pode fazer. A gente vai fazer um produto espalhável, né? A partir da cristalização com batimento, tá? Então, o cristal começa a crescer e a gente reduz o tamanho dele, tá? Então, a gente vai reduzindo o tamanho dos cristais com o trabalho mecânico. E o trabalho normalmente é feito aí com uma cristalizadora com rosca contínua, por exemplo, tá? Então, aí a gente tem alguns tipos de produtos que podem ser feitos, né? Usando processos de mistura. Enxergue também que o processo de mistura está combinado com outras operações unitárias aí, né? Você tem uma operação de mistura, sim. Mas junto disso, você tem um processo de resfriamento, no caso do sorvete, tá? E no caso do controle de cristalização aqui de açúcar, né? De fondant. Você vai ter também um resfriamento. Porque o trabalho mecânico que você adiciona no sistema tende a aquecer o material, tá? Qual que é o objetivo final que a gente quer? Bom, a gente vai querer que o produto seja homogêneo, tá? Isso é o básico, né? No processo de mistura. A gente quer homogeneidade, tá? Além disso, né? A gente quer que a homogeneidade esteja relacionada a uma característica sensorial desejada. Pensando, por exemplo, no chocolate, tá? O chocolate tem lá uma característica de homogeneidade, tamanho de partículas, de açúcar, que são adequadas para aquele produto. Então, se você tem cristais muito grandes, por exemplo, no chocolate, desculpa, é uma característica indesejada, tá? Eu tenho que reduzir o tamanho das partículas. Isso é o que se espera de um chocolate de boa qualidade, tá? Temos algumas questões aí com relação à legislação, né? Os equipamentos têm que ser sanitários, eles têm que ter alguma flexibilidade. Então, a equipe está falando um pouquinho sobre o produto em si e também sobre os equipamentos, tá? O design dos equipamentos. Eu vou separar um pouquinho no que é mistura de produtos sólidos e mistura de produtos líquidos, tá? Então, o que é um alimento sólido, o que é um alimento líquido e os tipos de mistura que a gente tem para cada um deles, tá? Então, pensando especificamente na mistura de sólidos, tá? A gente tem que levar algumas coisas em consideração. Primeiro, o tamanho, a forma e a densidade relativo de cada um dos componentes. Então, se eu estou misturando açúcar com farinha, a densidade dos materiais é diferente. Concordam? Como a densidade é diferente, a tendência que existe é que o material mais denso vá para o fundo, tá? E a gente já falou sobre esse problema, né? As misturas de panificação, para bolo, por exemplo, que tende a ser um problema quando você tem embalagens maiores que não vão ser consumidas no mesmo tempo, né? Enquanto você chega e fala, vou fazer bolo na minha casa, você vai abrir o pacotinho, jogar na batedeira, no liquidificador que você estiver usando, e não importa se estiver separado, você vai consumir o produto inteiro. Enquanto numa padaria, o sujeito compra uma caixa de mistura para bolo de 10 quilos, ele vai usar isso ao longo de uma semana, duas semanas, essa separação pode sim ser importante, tá? Porque no fundo ele vai ter um material mais denso, um açúcar, coisa assim, e aí o produto final dele vai sofrer variação de qualidade. A umidade é uma característica importante também, tá? Então, produtos com maior umidade tendem a formar grumos, então a tendência de aglomeração, de formar aglomerados, tá? A eficiência de misturadores, então a gente vai falar sobre alguns equipamentos misturadores, para que vocês conheçam algum tipo de processo que pode ser feito, para que vocês possam imaginar que tipo de produto você pode misturar ali, tá? Então, os produtos que vão ser similares em forma, tamanho e densidade, geralmente são capazes de misturar e formar uma mistura uniforme, tá? Geralmente, isso é o que a gente espera, que um produto que tenha características físicas semelhantes, se misture com mais facilidade, tá? No caso de mistura de líquidos, ok? A gente quer, no primeiro momento, formar alguma turbulência, tá? Só que, ao mesmo tempo, o produto vai entrar em contato um com o outro, né? Ele vai girar, tá? Isso que a gente quer. A gente tem os agitadores, né? Os misturadores líquidos que usam PAS, tá? E aí, a gente vai ter os tipos de velocidade longitudinal, que é paralela ao eixo do misturador, tangencial ao eixo do misturador e radial, tá? Então, temos vários tipos de misturadores, a gente vai ver alguns, mas, de novo, é mais para que vocês vejam algum tipo de equipamento que a gente tem como alternativa, não é uma aula de operações unitárias, tá? E no caso dos produtos de alta viscosidade, né? Então, pensa aí, por exemplo, numa massa de bolo, tá? É um fluido de alta viscosidade, às vezes, nem newtoniano é. Então, a gente vai ter outros tipos de mistura que são importantes, né? Que é o batimento contra as paredes, a gente precisa recobrir o material que não foi misturado ainda, eventualmente eu tenho que cisalhar para fazer esticamento, então, pensa aí numa massa de bolo, uma massa de bolo é relativamente simples, mas uma massa de pão, não, né? A massa de pão, ela precisa desses elementos, ela precisa desse trabalho mecânico para formar a rede de glúten, tá? Então, aí são características diferentes do produto que vai ser desenvolvido ali, tá? E, então, a gente chega nos equipamentos propriamente ditos, tá? Então, a gente vai escolher um equipamento baseado nas características do meio de matéria-prima e, obviamente, nas características do produto que eu vou desenvolver a partir dele, tá? Por quê? Porque eu quero uma mistura ótima, né? Eu quero aquela mistura perfeita, no mundo ideal, mas, ao mesmo tempo, eu tenho que ter o que a gente vai chamar de eficiência energética da mistura, tá? Por quê? Porque, da mesma maneira que eu falei para vocês, que o processo de moagem, né? Eu tenho uma necessidade de colocar energia no sistema para fazer a moagem, aqui também. Eu vou ter que colocar energia mecânica no sistema que vai permitir que essa mistura seja realizada de maneira satisfatória, tá? Então, aí começa a questão de eu fazer a mistura de maneira satisfatória, tá? Sobre o... Desculpa. Considerando as características do produto e as características do misturador, tá? O primeiro equipamento que a gente pode ver aqui, ó... Bom, tem diversos tipos de equipamentos. A gente vai começar falando dos misturadores para produtos do tipo pó, tá? E aí a gente tem pó seco, sólido particulado, líquido de baixa e média viscosidade, tem todo tipo de material que pode ser feito aí, que pode ser utilizado, tá? Então, o primeiro deles que a gente vê é esse tipo de misturador, que ele chama misturador em V ou Y. Vocês já viram misturador desse tipo? Acredito que ele não seja exatamente um dos mais comuns, tá? Na indústria de alimentos, mas ele é utilizado em muitas indústrias, tá? Então, por exemplo, a indústria farmacêutica, para a mistura de algumas bases de materiais para encapsulação, para fazer comprimidos e coisas assim, eles podem usar esse tipo de misturador, tá? É bastante interessante, ele tem uma simplicidade mecânica, tá? Bastante interessante. Então, ele... Desculpa. Ele tem uma simplicidade elegante, vamos dizer assim, tá? Pessoal, vou pegar aqui uma coisa, tá? Ô, caralho. Tá? Tá? Então, esse tipo de equipamento, ele vai permitir a mistura de produtos em pó secos, ok? E ele funciona desta maneira, tá? Então, é bastante simples, tá? O equipamento, ele consiste de você colocar dois materiais diferentes e fazer a movimentação desse material. Então, vocês veem aqui, ó, que o material está girando, 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 girando. Tá? Esse desenho, ele mostra pra gente duas coisas, tá? Primeiramente, o tipo de alimentação que foi feita do material, tá? Então, aqui ele foi feito, foi preenchido a partir do topo, né? Então, ele encheu o material branco, tá? Encheu o material vermelho. Como assim, Islana? Se tem algum tipo de especificação? Bom, primeira coisa é que o material tem que ser compatível com o alimento, tá? Não, professor, é porque, assim, existe vários tipos de misturadores. Eu uso aqueles, por exemplo, o de cimento, ele não é o redondo? Aí, o fato dele ser em V, tem algum motivo especial? Então, o fato dele ser em V, é porque ele é pra misturar materno-rodutos secos, tá? A gente vai ver que ele tem essa característica de V, que permite a mistura de componentes de características físicas semelhantes, tá? E permite com que ele tenha tamanhos diferentes. O misturador de cimento, ou a betoneira, por exemplo, opa, ele tem uma limitação que é pra produtos tipo massa mesmo, tá? Ele não raspa bem as paredes, ele tem uma série de problemas. Uma vantagem que esse equipamento tem é, ele não tem um agitador, ele não tem uma peça móvel do lado de dentro, tá? Então, você consegue ter um equipamento que é perfeitamente sanitário, tá? Por isso que eu disse pra vocês, ele é, por exemplo, utilizado na indústria farmacêutica, que é muito fácil de você limpar esse equipamento, tá? Ele é um tubo liso, soldado com outro tubo liso. Essa soda feita de maneira adequada, né? Claro, a gente tá falando de uma soda sanitária, vai pegar esse material e transformá-lo numa superfície perfeita, tá? Então, esse é o tipo de equipamento fácil de limpar, tá? E também é fácil de dar manutenção. Ele tem uma única peça móvel, que é um eixo aqui, um motor do lado de fora. Então, o risco de contaminação é virtualmente zero, tá? Não vai ter o risco de contaminação com, como é que a gente chama? Com fluidos de lubrificação, por exemplo, de motores e tudo mais. Vocês vão ver alguns outros tipos de equipamento, e vocês vão ver que alguns apresentam alguns riscos de contaminação, tá? Esse não tem. Uma vez que o material foi adequado para o contato com o alimento, as soldas foram feitas de maneira adequada, tá? Então, é uma questão de construção do equipamento, ele vai ser perfeitamente adequado, tá? Ele é polido na superfície, ele é feito de um material inerte, por exemplo, aço inox, tá? Então, quando a gente pensa aí num produto feito de aço inox como material inerte, como uma peça de movimentação muito pequena, ele é muito bom para produtos secos. Isso, produto seco. A gente não vai colocar produto líquido aqui, tá? O máximo que a gente pode ver com esse tipo de produto aqui, esse tipo de misturador, é um produto seco adicionado de algum produto líquido. Então, por exemplo, uma farinha adicionada num óleo, uma gordura. Mas não é a melhor alternativa, tá? Pode até ser usado, mas não é o melhor misturador para esse tipo de aplicação. Esse é um misturador bem útil, bem interessante para produtos, como eu disse. Produtos secos, tá? Que... Com produtos secos. O que esse vídeo está mostrando para a gente é que o tipo de alimentação que a gente faz modifica o resultado da mistura final, tá? Então, é um equipamento que roda uma velocidade relativamente baixa, a gente está falando de 10 rotações por minuto, tá? E é uma simulação que foi feita com 300 mil partículas, tá? Então, tem um número de partículas ali. E a maneira que o equipamento é alimentado afeta a homogeneidade da mistura final, tá? Então, você colocar o produto alimentando por um lado, alimentando pelo outro, como foi feito no misturador 2, tornou a mistura menos homogênea, tá? Do que o feito pelo material embaixo e o material em cima. Ou seja, top, poro, né? Preenchendo de cima e baixo. Isso por causa da geometria do equipamento, tá? Então, a gente tem alguns tipos de equipamentos, né? Que tem essa característica. Aqui a gente tem um Vblender, né? Um misturador em V, que ele é transparente. Olha que legal. Dá para a gente ver, né? Como que ele é, como ele funciona. Então, é um equipamento que, de novo, né? Ele não tem, essencialmente, peças móveis. E aí, ele vai colocar amostras coloridas, né? Bolinhas coloridas para a gente ver a mistura, tá? Esse semelhante é o que a gente viu no simulador, mas é uma situação real. Então, sim, é um produto no mundo real. Então, aqui você tem os dois tipos de... Os dois tubos, tá? E aí, você vai girar o misturador, tá? Esse misturador deve girar um pouco mais rápido do que a gente estava esperando. Não, é lento também, tá? Então, ele mistura devagarzinho e você vê que vai homogenizando. Tem até uma bolinha vermelha lá no meio, né? E aí, você consegue simular o processo de mistura e enxergar como esse processo de mistura acontece ao longo da rotação do equipamento, tá? Simples. Bem simples, ok? Mas é um misturador para produtos secos, ok? Eu vou colocar esses links para vocês, depois vocês dão uma olhadinha com um pouquinho mais de tempo aí em casa. Porque é um vídeo de dois minutos, só vai colocar o produto misturando, girando ali, tá? Então, esse tipo de equipamento, ele pode ter diversos tamanhos. Ele pode ser muito pequeno, pode ser um misturador de tipo V de, sei lá, 200 gramas, tá? Eu posso fazer um V Blender de 200 gramas. Por falar nisso, acho que eu vou tentar fazer um V Blender para a gente apresentar para vocês em aula, tá? Eu vou simular aqui, eu vou montar um sistema, eu tenho um motorzinho, eu tenho um projeto, depois eu faço um projeto, tá? Vou aproveitar a quarentena para fazer algo produtivo, desenhar o V Blender para vocês, colocar na impressora 3D e levar para a aula depois, tá? Quando a gente voltar, eu vou ver se eu já tenho algumas coisas prontas, tá? Então, a gente tem aqui um misturador de tipo V, ele é um equipamento extremamente simples, bastante comum na sua construção, tá? Ele não precisa de gachetas especiais para risco de vazamento, nem nada assim. Então, ele ganha aí na sua simplicidade, por mais que ele não seja o equipamento mais eficiente em termos de mistura, tá? Ele pode levar mais tempo do que os outros tipos de equipamento que a gente vai ver, tá? A gente tem esse misturador que se chama misturador de fita, também conhecido como Ribbon Blender, tá? O Ribbon Blender, ele é provavelmente um dos equipamentos mais comuns na indústria de alimentos, quando a gente fala em mistura de produtos em pó, tá? Então, eu trabalhei em algumas empresas que usavam Ribbon Blenders, Então, o Ribbon Blender, ele é, assim, eu já vi o Ribbon Blender ser usado em empresas, ele é um equipamento bastante robusto, bastante comum, por assim dizer, e ele tem um potencial de uso muito amplo, tá? Então, o Ribbon Blender, ele é um equipamento também, ele pode ser usado para produtos líquidos, pastas, eventualmente, mas também líquidos de baixa viscosidade, ele não vai ser usado para líquidos de massas pesadas, tá? Mas, ó, esse aqui é a carinha do Ribbon Blender, tá? Então, o Ribbon Blender também, ele pode ser de diversos tamanhos, mas, usualmente, ele vai ter um tamanho mínimo aí de 200 quilos, tá? Então, ele é um cilindro, e dentro desse cilindro você tem essa fita, tá? Que gira, e é muito legal a maneira como ele é construído, porque você consegue fazer movimentação do material que está lá dentro em duas direções, tá? Então, você vê que parece que a coisa vai para um lado e para o outro, a fita no meio, né? Porque é exatamente isso, você tem duas fitas, na verdade, que estão se misturando. Enquanto o eixo gira, você tem uma parte de fora da fita que empurra o material aqui da direita para a esquerda e uma parte da fita de dentro que empurra o material da esquerda para a direita, porque ela é construída dessa maneira, tá? Existe um projeto bastante interessante de engenharia que permite que a gente faça isso dessa maneira, tá? A gente tem aqui um outro videozinho que mostra um produto sendo misturado, não só uma simulação, tá? Então, a gente vai conseguir ver como que isso acontece dentro desse misturador. Então, você tem uma mistura de temperos que ele está usando e ele está adicionando, é muito legal, porque ele está adicionando um pó vermelho, né? E esse pó vermelho permite a gente ver se o produto está sendo misturado de maneira adequada. Então, uma vez que você liga o equipamento, né? Você está misturando, deve ser algum tipo de páprica, tá? O pó vermelhinho. E você consegue ver exatamente como começa a mistura, né? Então, o produto vermelho, ele começa a se espalhar, ele vai formando fios ali, ele vai lentamente transformar isso num pó laranja, tá? Então, a gente tem aí algumas alternativas, algumas coisas bacanas que podem ser realizadas, né? Usando esse tipo de misturador. Esse misturador aqui, ele vai ter rotação variável, ele pode girar em um sentido ou em outro, isso é bastante interessante também, tá? Ele consegue trabalhar com rotação, então, com direções diferentes, tá? Então, você vê, ele vai para um lado, parece que ele está andando para um lado, né? Esse aqui, ele divide no meio, ele vai para um lado e para o outro, né? E aqui você tem o produto final, que ele ficou um pó alaranjado, né? Ele não fica perfeitamente laranja, mas esse tipo de equipamento, ele tem algumas limitações, tá? O Ribbon Blender, ele é rápido, sim, ele é muito bom para produtos em pó. Alguns produtos de baixa viscosidade, ele pode eventualmente trabalhar, porque isso não é uma pá de agitação, como a gente vê, por exemplo, numa maceira, tá? Ele é uma fita mesmo, é um produto, um material mais flexível, tá? Normalmente, quando você usa um equipamento desse tipo, você tem que entender o seguinte, o fundo do tanque, o fundo do misturador, é plano, tá? Ou quase plano. E a fita não raspa a superfície, ele não é um misturador com a superfície raspando. Então, você tem alguns problemas muito próximos do tanque, principalmente no fundo. Então, aqui você tem uma válvula de coleta no fundo, e normalmente, usando esse tipo de equipamento, você tem que fazer uma certa recirculação, porque, eu vou pausar aqui, ó. Ah, volta um pouquinho. Pausei, tá? Vocês estão vendo essa saída aqui, ó. Aqui embaixo, você tem a válvula. Esse aqui é o controle de abertura da válvula, tá? A válvula está no risco vermelho aqui. Então, você tem o volume morto aqui, tá? Então, o volume muito próximo da saída do equipamento, ele pode ter ali um volume morto. E a gente precisa, né, usar esse volume, retirar esse volume. E muitas vezes, o que a gente faz? A gente pega esse tipo de material, né, esse tipo de misturador, coleta uma fração do produto embaixo, tá? E uma fração desse produto embaixo, a gente vai lá, né, e coloca em cima, para alimentar o equipamento de novo, tá? Então, você vai pegar o produto e fazer uma recirculação manual, tá? Isso é comum nesse tipo de equipamento quando a gente está usando eles na indústria, tá? E você vê aqui no fundo, né, que eu estava falando para vocês, ó. Aqui está a válvula, né? Se vocês prestarem atenção nesse ponto aqui, ó, ele não puxa lá embaixo, tá? A válvula está aberta ali, é uma válvula no tipo de borboleta. E aí, você tem que retirar todo esse material que está aderido nas paredes, tá? Então, existe aí uma operacionalização desse equipamento que não é tão simples como a gente gostaria, mas funciona bem, tá? É um equipamento muito bom para mistura de produtos em pó, tá? E é provavelmente um dos equipamentos mais comuns, tá? Para mistura desse tipo de produto. A gente tem alguns outros tipos de misturadores que a gente vai ter para mistura de secos, que a gente já vai continuar falando. E um deles é esse equipamento que chama-se Nauta Mixer, tá? Eu não sei exatamente por que ele chama Nauta. Provavelmente a primeira pessoa que desenvolveu, a primeira empresa que desenvolveu esse tipo de equipamento o chamou de Nauta Mixer ou tem algum outro significado que eu pessoalmente não conheço, tá? Esse é o tipo de equipamento que é também utilizado para a produção de produtos em pó, tá? É o tipo de equipamento que eu já vi sendo utilizado na indústria de alimentos para produtos de panificação. Então, para a mistura de produtos em secos. Então, para a produção desses secos, eu já vi o uso desse tipo de material, tá? Desse tipo de produto. Esse tipo de equipamento. E ele funciona bem. Claro, ele tem algumas limitações, todos eles terão limitações, mas quando a gente vê o equipamento funcionando, ele é interessante, mas ele é muito mais complexo do que os outros equipamentos que a gente viu até agora, tá? Como engenharia, ele é muito mais complexo. Porque ele trabalha com dois eixos rotativos, tá? Então, você vê, você tem aqui um motor com uma caixa de redução, tá? Então, aqui você tem uma caixa de redução enorme. E dentro do equipamento, você tem um braço que vai transmitir o movimento para uma rosca. Esse aqui é um Notamixer com duas roscas. Ele pode ter uma rosca ou ele pode ter duas. Normalmente, ele vai ter uma rosca, mas de duas roscas, uma rosca sempre vai ser menor do que a outra, tá? Então, ele tem esse formato cônico. E esse formato cônico é acompanhado de uma rosca sem fim do lado de dentro, tá? E ele pode ter por dentro um equipamento para borrifar líquidos, tá? Um spray. Então, por exemplo, para você dispersar gordura numa mistura para bolo, ele é muito interessante, ele é muito eficiente, tá? Então, você vai ver aqui, ele está fazendo uma simulação, né? Com partículas simuladas, como ele funciona, tá? E aqui você tem um Notamixer bem pequenininho e fofinho, ó. Ele é muito pequenininho, tá? E ele também, né? Ele tem toda essa complexidade aí de caixa de redução e tudo mais. Ó, mas aqui você tem, né? O motor ligado, acoplado a uma caixa de redução, então ele tem uma transmissão primária por correia. Essa caixa de redução que está ligada aqui. E você tem dois movimentos. Um movimento de rotação do braço, né? O braço gira. E esse braço, ao longo que ele gira, ele também vai girando essa rosca, tá? Que vai até lá a ponta de baixo do misturador, tá? Então, esse tipo de equipamento, ele vai ser utilizado, de novo, para mistura de pós, tá? E, eventualmente, para pós incorporados de algum produto líquido, como gordura, aromatizantes, em quantidade que não o torne uma massa, tá? Isso não é uma amassadeira. É um misturador de produtos secos, tá? Ele tem o mesmo problema do Ribbon Blender, que é essa ponta de baixo, essa ponta do cone, é uma parte que ele não consegue alcançar, né? Uma vez que ele não consegue alcançar até a ponta do cone, você precisa, de alguma maneira, normalmente isso é feito manualmente, tá? Você abre, retira lá uma amossa, 20, 30 quilos, e... O que é isso, meu Deus? Tá? E aí, essa fração do que você recuperou na parte de baixo, tá? Desse produto que estava lá, você devolve para cima onde esse equipamento vai ser misturado, tá? Esse tipo de equipamento, você vê, ó, você tem um motor, uma caixa de redução e uma transmissão, tá? Sim, eu vou falar exatamente disso agora, Dennis. Quando você vê um equipamento desse tipo, você tem um eixo, tá? E o motor está do lado de fora. Então, o eixo está preso diretamente na ponta do motor. Então, esse é um tipo de equipamento que ele pode sim ter uma caixa de redução, depende do tamanho dele, tá? Mas o risco de você trazer algo de fora para dentro é menor, tá? Porque você tem um equipamento que é horizontal. Então, a tendência das coisas horizontalmente é ir para o chão, né? Ela não vai voltar e ser carregada para dentro. Eventualmente, você pode ter algum carreamento, tá? Quando você vê um Nauta Mixer, o motor e a caixa de redução estão em cima. Essa caixa de redução, eu vou falar a minha experiência pessoal, tá? A gente tinha um Nauta Mixer que trabalhava com um motor elétrico de 100 cavalos, tá? Na empresa que eu trabalhei. Então, você está falando de um Nauta Mixer com um motor muito, muito grande, tá? É um motor muito grande e ele estava acoplado a uma caixa de redução, tá? Então, é um negócio poderoso. E aqui, essa caixa de redução, vocês já viram uma caixa de redução com o que ela é por dentro? Quem aí já viu? A caixa de redução é um conjunto de engrenagens, tá? Então, se você chegar e olhar uma caixa de redução, eu tenho uma caixa de redução aqui bem na minha mão, tá? Ela pode ser, não sei se vocês vão conseguir ver. Ela pode ser pequenininha, assim, ó. Então, você tem aqui, ó, uma série de engrenagens, tá? Que vão fazer com que a velocidade desse motor seja reduzida por esse conjunto de engrenagens, fazendo que desse lado a velocidade seja menor, mas o torque resultante seja muito maior. Então, com esse torque maior, aí vocês vão lembrar lá das aulas de física, que você consegue desenvolver mais força. Então, esse aqui é um motor ridiculamente pequeno, de 3 volts, tá? E ainda assim, eu não consigo, eu vou ver se eu consigo ligar ele aqui pra vocês verem, tá? Estão vendo o motorzinho? Não, né? Dá pra ver o motor? A gente consegue aqui, ó, tá? Ligar o motor, ele tá rodando, tá? Deixa eu ver. Eu vou tentar aqui, vou melhorar, tá? Peraí, como é que a fia apareceu aqui, tá? Meu antivírus pulou aqui e me deram uma mensagem, tá? Eu vou ver se eu consigo pegar aqui a imagem e colocar, tá? Eu tenho aqui uma fonte de 3 volts e um motorzinho de 3 volts, tá? Ai, meu Deus. Tá? Peraí que eu tenho outro motor maior. motor e alguma coisa pra colocar na ponta do motor, tá? Temos aqui um motor, estão vendo? Tá? Eu vou ligar esse motor, esse motor aqui eu posso ligar em 3 volts, tá? e ele não se tá aparecendo, né? Tá? Dá pra ver? Temos aqui um motor que ele está girando, tá? Numa determinada velocidade. ele está ligado a uma caixa de redução que eu vou tirar agora, tá? E eu tenho o mesmo motor sem a caixa de redução, tá? Agora vai ser mais difícil de segurar. Tá? E aqui a velocidade do motor sem a caixa de redução, tá? Ok? Você vê que ele se torna muito mais rápido, né? A velocidade de rotação dele é muito maior sem a caixa de redução, tá? Do que com a caixa de redução. Um motorzinho de 3 volts, tá? Então você tem que imaginar isso. É, vocês não conseguiram ver, eu vou fazer de novo, tá? Vamos lá. Eu tenho aqui o motorzinho, de 3 volts, eu vou pôr aqui na minha mão. Ixi. Ele é um motorzinho ligado em 3 volts, tá? Deixa eu achar um suporte. O problema é que eu tenho um monte de coisinha aqui que eu preciso segurar. Então, peraí, vou colocar minha fonte aqui, tá? Agora dá pra ver, né? Motor, eu coloquei um prendedor de roupa na ponta pra gente ver ele girando, tá? Eu vou ligar, tá? Então ele tem aqui uma velocidade de rotação, certo? Rápido. Tá? Só que se eu pegar esse mesmo motor, ligar aqui, ó, tá? E eu tentar segurar, eu seguro, tá? Ele não tem torque suficiente, eu consigo parar esse motor. Tá? Se eu pegar esse motorzinho pequenininho aqui, ó, esse mini pequenininho aqui, ó, ele é do tamanho da minha unha do dedão, tá? Ele é pequeno, ridiculamente pequeno. Ah, ele deu um choque aqui, tá? Aí eu vou pegar esse motor e vou ligar, tá? Ligando, tá? Deixa eu só ligar ele um pouquinho pra colocar uma coisa aqui na frente pra mostrar pra vocês o que que esse motorzinho é capaz, tá? Ó, ele tem uma velocidade de rotação bem baixa, tá? Muito baixa, ok? Agora eu vou tentar pegar esse motor e vou segurar ele. Eu não consigo segurar o motor de 3, de, sei lá, 10 milímetros e 3 volts, tá? Por causa da caixa de redução, que aumenta muito o torque dele. Então quando a gente fala num equipamento desse tipo, que vai trabalhar com um motor de 100 cavalos, tá? E ele tem todas essas engrenagens dentro, deixa eu ver se eu consigo abrir isso aqui. Ele precisa trabalhar lubrificado, tá? Então um equipamento desse tipo, uma caixa de redução do Nauta Mixer, tá? Ela vai trabalhar com uma grande quantidade de graxa e essa graxa tá bem em cima do equipamento, em cima do alimento, tá? Então ó, essa caixa de redução que eu tava segurando na mão, ela tem aqui uma série de engrenagens que vocês não vão ver porque a minha luz não ajuda. Tá? Ó, ela tem aqui uma série de engrenagens, então tem o motor entra por aqui, tá? Ele entra aqui e ele gira e esse conjunto de engrenagens vai girar uma pequena que vai girar uma menorzinha que vai girar uma maiorzinha até chegar e nesse caso ele até muda a direção do movimento, tá? Ele entra com o movimento tirando aqui e ele é retirado no movimento nessa posição. Então isso aqui é bem parecido com o que a gente teria numa caixa de redução no Nauta Mixer, tá? Só que esse meu equipamento aqui, essa minha caixinha ridícula de redução pequenininha, ela é lubrificada com um pouquinho de graxa no leixo, tá? Enquanto um equipamento grande como um Nauta Mixer com um motor de 100 cavalos, ele vai ter uma caixa cheia de engrenagens preenchida com graxa, é isso que eu quero que vocês entendam, tá? Então é um equipamento do ponto de engenharia muito mais complicado, ok? Acho que dá pra fazer um Nauta Mixer também, eu vou desenhar um Nauta Mixer, vamos ver se sai alguma coisa daí, tá? Então a gente tem esse cenário todo aí de caixa de redução. Então dentro dessa caixinha de redução cheia de graxa, cheia de óleo, o lubrificante, vai estar em cima do meu do meu alimento, tá? Então existe risco de contaminação? Sim, existe, tá? Existe. Então a gente tem que buscar uma alternativa pra usar esse tipo de equipamento, tá? Então, quando eu trabalhei com isso, há muitos anos atrás, há mais ou menos uns 16 anos atrás, a gente usava o que chama-se graxa grau alimentício, é um lubrificante grau alimentício, tá? E era exatamente dessa empresa aqui, não tô fazendo propaganda não, tá? Essa empresa chama-se Claros, eles têm esse tipo de lubrificantes pra grau alimentício, então todo tipo de equipamento que está próximo de alimentos, que tem riscos de contaminação, você tem que trabalhar com lubrificantes grau alimentício, tem graxas e tem óleos, tem todo tipo de lubrificação, então é interessante porque, pelo menos na época que eu trabalhei com isso, isso não era uma coisa tão comum, era uma coisa relativamente nova, e essa novidade fez com que a gente tomasse uma não conformidade numa inspeção de boas práticas de fabricação, porque a gente não usava graxas do tipo grau alimentício, então isso tem que ser substituído, na época a gente substituiuiu e encontrou essa empresa que tinha essas graxas grau alimentício. De novo, esse tipo de produto ele não é o que a gente vai dizer assim, ele é feito para entrar em contato com alimentos? Não. Mas ele é aceito como contaminante eventual, tá? Caso haja contato dele com o alimento, ele não é um produto considerado tóxico, tá? Então a gente tem aí algum tipo de vantagem de usar esse tipo de alimento, tá? Então é só um exemplo aí do que a gente tem como opção. Então esse equipamento, apesar dele ser muito bom, ele tem esse inconveniente de lidar com lubrificação e é um risco de contaminação, tá? Primeira coisa, esse risco de contaminação que existe de lubrificante. E esse tipo de equipamento tem que ser limpo, tá? Então a limpeza desse tipo de carinta é crucial. Então lá, um misturador do tipo Ribbon Blender, né? Normalmente, o que a gente trabalha com esse tipo de equipamento? Com limpeza seco, porque é um produto que você vai usar, um equipamento que você vai usar com produtos em pó, então você tende limpeza seco, tá? É o que funciona melhor para esse tipo de material e eventualmente uma lavagem, tá? Mas, essencialmente é limpeza a seco, tá? Usando algum tipo de vassoura, escova de cerda, coisa desse tipo, tá? Então a gente vai fazer essa limpeza e eventualmente a lavagem, tá? Isso vale tanto para os misturadores do tipo misturador de fita, tá? Isso vale também para os misturadores do tipo Nautamixer, ok? Inclusive, lá em 2000 e muito tempo atrás, né? Esses misturadores que eu trabalhei, os Nautamixers, eles eram de aço carbono, eles nem eram aço inox, tá? E tudo bem, porque era um produto que não era em contato com água, não era um produto molhado, era um produto seco e na época isso era aceito. Hoje em dia, eu não tenho certeza se seria, tá? Porque as coisas mudaram nos últimos anos aí, mas provavelmente é o tipo da coisa que ainda se usa em aço carbono, porque o aço carbono devidamente limpo, ele pode ser utilizado para produtos secos, tá? Temos aqui, né, os vídeos que eu mostrei dos Nautamixers, então esses três aqui, ó, Nautamixers, misturadores em V e Ribbon Blenders, são os equipamentos de mistura de produtos em secos mais usuais, mais comuns. Eles não são os únicos, você pode encontrar em outros tipos de misturadores, mas esses são os mais fáceis, os mais comuns de vocês encontrarem. Eu não sei se alguém aí de vocês já teve a oportunidade de fazer estágio ou visitar alguma empresa de mistura de produtos secos, que nem a própria J. Macedo, né? E lá eles devem ter algum tipo de misturador de secos, tá? Então, quando você chega e fala assim, ó, eu quero ver como que são os misturadores que a J. Macedo usa para, sei lá, para fazer farinha, mistura para bolo, tá? Então, existe aí, né, um plano, existe um equipamento que é usado para isso, tá? E eu não sei exatamente o tipo de equipamento que eles usam, eu tenho muita curiosidade para saber o tipo de equipamento que eles estão usando lá. Então, se alguém souber e puder me contar, eu vou ficar muito feliz em saber se eles usam Ribbon Blenders, se eles usam Nauta Mixers, o que eles estão usando lá. Mas deve ser um equipamento desse tipo. Um desses três, eles com certeza têm, tá? Talvez algum outro equipamento um pouco diferente? Eventualmente, sim, mas a tendência é que sejam os equipamentos mais comuns e mais simples, tá? O mais comum que você vai encontrar ainda é o Ribbon Blender, tá? Mas os Nauta Mixers também são bastante encontrados, tá? Ó, eles usam, segundo o que eu encontrei aqui no documento da J. Macedo, o misturador horizontal de palhetas, tá? É similar a um Ribbon Blender ou se é uma descrição em português de um misturador tipo Ribbon Blender, tá? Então, é um misturador horizontal, não é um Nauta Mixer, ok? Então, aí a gente já sabe que eles usam esse tipo de sistema. Uma coisa positiva desse tipo de equipamento é que você pode colocar peneiras para coleta de material fora de tamanho, então você pode colocar uma peneira na alimentação, você pode colocar uma peneira na saída, você pode colocar detectores de metais, você pode colocar toda uma série de acessórios aqui para diminuir o risco de contaminação do seu produto, tá? Então, aí você tem muitas possibilidades, é um equipamento bastante versátil, né? Como eu disse para vocês, o Nauta Mixer aumenta um pouquinho o problema de contaminação, tá? Porque você tem caixa de redução aqui e toda uma transmissão aqui, ó, que tem, tá lubrificada, então ele não é o equipamento, ele é um bom equipamento, mas ele tem algumas falhas, todos eles têm algumas falhas, né? E aí a gente tem os agitadores, o tipo agitadores de PAS, para mistura de líquidos de baixa viscosidade, tá? Então, a gente tem aqui alguns tipos de agitadores, né? Tipos de PAS, de agitação, que incluem, né, os agitadores, que a gente chama de agitador naval, porque ele é parecido, né, com aquela PAS impelidora de barco, né? É um agitador do tipo, parece um barquinho, e a gente tem aí, desculpa, os outros tipos, tá? Um tipo que a gente chama de turbina, de rushton, porque vem no nome da pessoa que, de alguma forma, criou esse tipo de equipamento pela primeira vez, as hélices do tipo caules, né, que são dobradinhas, parece um pouco como uma pá de ventilador, desculpa, de liquidificador, tá? Um impelidor de liquidificador, temos as PAS do tipo hélices inclinadas, né, ó, palhetas inclinadas aqui, tá? As hélices do tipo PBTD, que é uma hélice de palheta inclinada com uma leve curvatura na ponta, e o que a gente chama de hélice de retrátil, né, que ele gira, né, e a força da rotação é capaz de fazer as PAS levantarem, tá? Então, aqui é o tipo de equipamento para líquidos de baixa viscosidade. Todos eles aqui são agitadores de PAS, e agitadores de PAS são adequados para líquidos de baixa viscosidade, tá? Ele é simples na sua geometria, é muito fácil, é muito trivial, assim, você vê o equipamento de agitação de PAS, ele é super tranquilo, assim, como de envolvimento de engenharia, ele é simples, tá? As PAS, os diâmetros podem ser variáveis, mas normalmente elas não passam de 75% do diâmetro do tanque, então se você vai pegar uma, um tanque de um metro, você vai ter uma pá normalmente com um máximo de 75 centímetros, tá? De largura. Então aí é mais uma questão de ordem prática, porque você precisa ter um espaço ali para você conseguir a movimentação, tá? Você pode sim ter agitadores menores, tudo vai depender do tipo de característica do seu produto, mas aí você vai ter esse número mágico, entre 50 e 75%, e vai ser dimensionado e adequado de acordo com o seu produto, tá? Com o que você está querendo desenvolver para o seu material, ok? Desculpa. Isso pode ser feito com o quê? Eu posso colocar mais de um agitador. Isso é uma coisa muito interessante. Então dependendo do meu produto, dependendo do meu sistema, eu vou colocar, por exemplo, mais de uma pá. Então no mesmo eixo eu coloco mais de uma pá ou posso colocar até mais de quatro pás, tá? Aí depende do que você vai usar. Mas conforme eu vou aumentando o número de pás, eu também diminuo o diâmetro, tá? Porque senão, não dá muito certo isso aí. temos os batedores do tipo âncora, mas antes do âncora eu quero te mostrar para vocês como que funciona o agitador do tipo pá. Vou só voltar aqui. Deixa eu abrir aqui, tá? Os agitadores do tipo pá que estão combinados no mesmo eixo, tá? Como você consegue colocando esses agitadores no mesmo eixo, opa, errado. Desculpa aí, estou com problemas técnicos aqui. Eu tinha umas coisas abertas para mostrar para vocês, mas estava errado o vídeo. Vou abrindo e deixando e deixando e algumas coisas nem sempre funcionam no mesmo que a gente gostaria. Tá? Esse é um agitador do tipo hélice, tá? Então a gente tem a hélice do agitador. Ele chamou aqui de beaver tail, é o tipo de agitação que ele usa, tá? É o tipo de agitador e ele tem essa característica, tá? Ele está colocando o agitador em duas conformações diferentes e analisando. É um ensaio de experimento de agitação, tá? Com as duas pás na mesma posição, né? E com uma pá em posição invertida na outra. Você vê que uma pá é curvada para baixo, né? E a outra está curvada para cima no segundo desenho, tá? Então você tem aí a formação de diferentes correntes de fluxo de material particular, tá? Então quando a gente vai fazer esse tipo de ensaio, esse tipo de estudo sobre movimentação de fluidos, né? De agitação, é usual colocar algum material particulado para conseguir enxergar a movimentação, tá? Então você coloca aí pequenas esferas plásticas, coloca algum material, no caso aí estão usando esferinhas de pretas, eu não sei se é plástico, tipo material que é, mas você consegue ver como esse material se dispersa ao longo do fluido, tá? O vídeo está com a minuciidade reduzida para que a gente consiga enxergar isso de maneira clara, tá? Mas você vê que nos dois casos, né, ó, aqui a quantidade de material no fundo que não foi suspenso é menor do que no segundo, tá? Quando você tem aqui as duas pás foram colocadas na mesma posição para o tipo de material que foi testado é aquele o da esquerda, né, teve um desempenho superior, tá? Então a gente tem aí o tipo de de característica de mistura que a gente está discutindo, tá? No fim das contas em algum momento as coisas tendem a se equilibrar um pouco, tá? A movimentação do fluido. Mas é interessante que ele começa a formar, né, no primeiro momento esse movimento circular, o outro também conseguiu esse movimento circular, tá? E a gente consegue enxergar a movimentação desse fluido usando esse material de suporte, tá? O uso de mais de uma de uma pá, tá? A gente consegue ver a gente consegue ver aqui, ó, tá? Eu coloquei já no ponto certo esse vídeo. Então a gente tem dois sistemas aqui, ó, é um sistema que tem um impelidor aqui embaixo, tá? E aqui ele tem dois impelidores, ok? Tem um e um no meio, ó. Tem duas passas de agitação, tá? E aqui você vê como existe, né, uma dispersão bem intensa. E nesse caso ele está usando um agitador do tipo Washington, tá? E ele está tentando dispersar um gás, tá? Então ele está com uma injeção de gás embaixo, é um pouquinho mais complicado, né, do que fazer a dispersão de produtos em pó. Então você tem a entrada, né, do gás por baixo e esse agitador vai quebrar, né, as partículas, as gotículas de gás e vai espalhar pelo líquido, tá? Então aqui você vê que existe uma dispersão muito maior, né, do gás pelo líquido que eles estão usando como marcador. Então existe uma vantagem, tá? Que aqui você tem um segundo agitador, aqui estão colocando um segundo agitador também, e você modifica, né, como esse material vai se comportar, tá? Esse pessoal dessa Talentec aí tem uma série de vídeos bem interessantes sobre agitadores, eu coloquei alguns que eu achei bacana, vocês podem aí continuar olhando, tem um agitador do tipo Rivertail e eles têm um agitador do tipo âncora, tá? O agitador do tipo âncora ele é um pouco diferente, que a gente já vai falar, tá? Então quando você tem ali diferentes tipos de equipamento, você vai chegar a falar assim, eu vou fazer a agitação usando escolher o tipo de equipamento, né, que me interessa ali, eu vou encontrar esse tipo de equipamento, tá? A gente vai ter o agitador do tipo âncora. A âncora, ela tem duas funções, tá? Idealmente, a âncora, ela vai estar ainda mais larga do que o agitador do tipo impelidor, tá? Idealmente, ele teria que raspar a superfície, tá? É o que a gente espera de um batedor âncora clássico, vamos dizer assim. Nem todo batedor do tipo âncora vai raspar a superfície, tá? Mas ele, ele deveria. É o que faz a gente escolher um material sobre o outro, tá? Quando a gente olha aqui, nesse pequeno vídeo, a gente tem um agitador que, na verdade, é um impelidor do tipo âncora, apesar de não estar raspando a superfície, tá? E um agitador do tipo Beaver Tail, que é um agitador de pasta, que vai ter perfis diferentes de mistura, tá? Então, vocês veem aqui, ó, no lado esquerdo, que esse batedor do tipo âncora, ele meio que mistura, gira todo o fluido, né? Forma esse vórtice maior e tudo mais, enquanto o agitador do tipo PAH, ele consegue suspender mais a partícula, enquanto aqui em cima você eventualmente levou as partículas aqui para cima, e aqui no meio você não tem nenhuma partícula dispersa, tá? Então, dependendo do tipo de material que você quer misturar, o âncora não é o ideal nesse sentido, tá? Então, os batedores do tipo âncora, eles vão ser essencialmente utilizados para líquidos com viscosidades maiores, principalmente quando você vai fazer esse tipo de mistura raspando a superfície, tá? Então, observe esse tipo de tanque, tá? Esse aqui é um tanque de agitação, ele tem um agitador do tipo âncora, tá? Um batedor do tipo âncora, e ele, esse batedor do tipo âncora, ele tem raspadores, ok? Então, esse aqui é um agitador do tipo âncora clássico, vamos chamar assim, que vai misturar líquidos de alta viscosidade e garantir que esse material seja retirado. Então, por exemplo, você vai pegar uma sorveteira, tá? E aqui, quem já viu uma máquina de fazer sorvete? Uma máquina de fazer sorvete conta com isso, né? Um tipo de agitação que é um tipo de superfície raspada que vai raspar o gelo, o material congelado, que está sobre a superfície interna do sistema, e esse material ali vai ser reincorporado, tá? Junto com isso, ele vai incorporar ar. Então, é um sistema, no caso da sorveteira, que vai incorporar ar e reduzir o tamanho de cristalização. Isso aqui, a gente pode usar, por exemplo, um tacho desse tipo para produção de doces, porque ele vai raspar o material de alta viscosidade próximo da fonte de calor e evitar que se queime. Enquanto se você usar uma agitação rápida de um impelidor pequeno, você não vai conseguir fazer isso, tá? Você vai ir lá, misturar, 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 e vai formar um tipo de um vórtice, mas não vai ser o suficiente, né, para, desculpa, o vórtice não vai ser suficiente para fazer toda aquela mistura, toda aquela massa ser, ser homogenizada, tá? Existe uma limitação aí. A gente tem, por fim, o misturador horizontal do tipo Z, tá? Ah, eu tenho aqui, dois agitadores do tipo do tipo âncora. Eu só mostrei um para vocês, tá? A gente tem aqui um agitador maior, dá para ver melhor como que funciona esse tipo de raspador de superfície, tá? Então, esse aqui é um agitador do tipo âncora. Você vê que ele tem como característica ser um misturador um pouco mais baixo, tá? Ele tem esse tipo de perfil, tá? Ele vai mostrar aqui dentro para a gente como que é o equipamento, tá? Então, esse equipamento ele está vendendo, né? Ele tem aqui uma entrada de vapor, de aquecimento e tudo mais, tá? E aqui dentro, ó, você vê que existe, tá? Ele passa raspando na superfície do tanque, muito próximo, tá? Eventualmente, ele tem um material que vai se desgastando, tá? Deixa eu ver se eu consigo parar bem no momento certo aqui, tá? Então, ele pode ter esse perfil mais gordinho, vamos chamar assim, né? Que ele é mais largo do que alto, mas você também tem agitadores do tipo âncora que vão trabalhar com equipamentos que podem ter a altura de um misturador normal, não existe nenhum impedimento com relação a isso. É mais uma questão de dimensionar e adequar para o seu produto em questão, tá? Então, aqui ele tem entrada de vapor, isso aí ele está explicando um pouquinho sobre o equipamento em si, mas ele é um misturador para fluidos mais viscosos, tá? Você vê o tamanho do motor que está aqui em cima com a caixa de redução. Então, você tem aí essa característica de trabalhar com fluidos de viscosidade maior. Ele é menos eficiente, né? Vocês viram lá no vídeo os dois fluidos de mesma densidade. Quando você tem um material de baixa densidade, ali o teste que eles fizeram usando a mesma potência nos agitadores, ele é muito menos eficiente que um agitador do tipo impelidor, tá? Mas para fluido de alta viscosidade, ele é a única alternativa que a gente tem, ou não. A gente tem esse tipo de equipamento que a gente chama de misturador horizontal em tipo Z, tá? Então, ele parece com um Ribbon Blender, mas ele tem dois eixos, mas ele não é um Ribbon Blender, tá? Esse misturador do tipo Z, o que ele tem como característica? Bom, ele tem dois tipos de batedores de tipo gancho, tá? E ele vai trabalhar esses ganchos, desculpa, ele vai trabalhar os ganchos em sentidos opostos, tá? Então, o gancho vai para um lado e o outro vai para o outro lado. Parece mágica quando ele funciona, vai lindo. Eu vejo, assim, esse equipamento funcionando, eu acho uma elegância tão grande, olha só que coisa bonita, tá? Ele é todo em ácido inox, né? Do jeito que tem que ser para uso na indústria de alimentos, e ele gira em sentidos opostos, tá? A questão é que esse tipo de misturador, ele é para fluidos muito viscosos, então pensa aí, por exemplo, uma massa de pão, uma massa de... uma massa alimentícia, tipo um macarrão. Ele pode ser feito em um equipamento desse tipo, tá? Uma máquina do tipo pastaya, que a gente chama, uma máquina de fazer massas, tá? É um misturador do tipo Z, ok? Você encontra aí esse equipamento, às vezes ele não é exatamente um Z porque ele tem um... uma rotação só, tá? Mas aí você tem, né, um eixo só. Mas você tem aí alguns equipamentos bastante interessantes. E aqui eu vou mostrar para vocês como que acontece a movimentação desse tipo de equipamento com uma massa ali dentro, né? Então você tem um fluido de alta viscosidade, sem nem dizer o que é esse negócio, parece mais até uma base de creme, tá? Do que um alimento propriamente dito, mas ele tem esse objetivo, né? De mostrar um corante, né? Um pigmento sendo misturado aí com um... um produto em pasta, tá? Então ele está misturando um pó verde até você ver que ele vai de alguma forma abraçar toda aquela massa branca ali, ó, e vai puxar para baixo e vai deixar todo mundo verdinho, tá? Então isso pode ser, sei lá, uma mistura de corante com emulsificante de sorvete, alguma coisa assim, ou pode ser um produto não alimentício mesmo, não tem problema. É mais para que a gente consiga enxergar aí como se dá a mistura. Então, esse tipo de misturador, ele parece, na verdade, uma betoneira, né? ele lembra uma máquina de fazer concreto, tá? Mas ele tem essa característica de trabalhar com fluidos de alta viscosidade. Então ele vai trabalhar com massa de pão, ele vai trabalhar com... ele vai trabalhar com massa alimentícia, ele vai trabalhar com uma série de produtos que tem essa característica de viscosidade elevada. Ele não é muito bom para trabalhar com produtos de baixa viscosidade, tá? Por exemplo, serviria para você misturar um creme de amendoim com, sei lá, com amendoim inteiro. você pode usar, por exemplo, para misturar... Vou pensar aqui em uma outra coisa que a gente pode usar para misturar. Uma coisa que vocês têm que entender é assim, a gente vai usar um misturador desse tipo, um misturador do tipo Z, ou um misturador para fluidos de alta viscosidade, sempre que o meu fluido não possa ser reduzido à viscosidade. Então, se eu tenho a opção de reduzir a viscosidade do fluido, eu vou reduzir a velocidade do fluido. Porque é melhor. Eu economizo energia, eu esquento o produto, por exemplo, eu reduzo a viscosidade. Isso é vantajoso. Agora, se eu não tenho essa opção, então imagina que eu tenho um fluido que não pode ser aquecido, eu tenho que encontrar alguma alternativa. E essa alternativa normalmente passa por aumentar a energia necessária na mistura. Então, por exemplo, o creme de amendoim, a pasta de amendoim, eu posso esquentar e vai reduzir um pouquinho a viscosidade. Aí eu poderia usar um agitador um pouco... Eu poderia usar um tipo de agitador desse tipo ainda. Mas a gente pode usar um misturador do próximo tipo também. Tem mais um que a gente vai ver agora, que é um misturador horizontal tipo Z, a gente já falou, que é um misturador planetário. O misturador planetário é um misturador do tipo muito parecido com o que a gente já vê em alguns modelos, algumas situações. O misturador planetário ele é essencialmente uma batedeira. Eu não gosto muito de falar que ele é uma batedeira. É. Ele é muito parecido, muito semelhante a uma batedeira. Inclusive, eu não encontrei um bom vídeo de misturador planetário na indústria de alimentos. Mas ele... Porque a gente acaba vendo batedeiras. E uma batedeira planetária é um misturador planetário. Mas eu não queria trazer um vídeo de uma batedeira planetária. Eu sei que tem batedeiras de diversos tamanhos. Tem batedeiras para 100 quilos, para diversos tamanhos. Mas eu queria trazer uma coisa um pouco diferente. Então, o misturador planetário ele também vai trabalhar com um sistema de... Desculpa. Vai trabalhar para fluido de alta viscosidade. E esse negócio de ele trabalhar com fluido de alta viscosidade vai fazer com que ele... Possa... De novo, ele vai usar um conceito semelhante ao que a gente teve lá no Nautamixer. Ele vai girar e ter dois movimentos dentro. Então, você vai ter um equipamento que ele tem uma certa complexidade. Ele vai ter um motor em cima e vai ter uma caixa de transmissão e na ponta ele tem outra peça que gira. É essencialmente uma batedeira planetária. Esse tipo de equipamento a gente vai ter, por exemplo, para fazer concreto. Por que não? O concreto é um fluido com características semelhantes a algumas coisas que a gente tem na indústria de alimentos. Então, dá para fazer uma mistura de pasta de amendoim aí. Dá para fazer uma mistura de bolo aí. Isso aqui não é uma betoneira do tipo potatória. Isso aqui é uma misturadora de cimento um pouco mais profissional para ser maior. Equipamento mais pesado mas você vê ali é um fluido de alta viscosidade esse equipamento conta com uma agitação uma movimentação e ele tem junto uma superfície um raspador vocês viram que passa ali na superfície raspando a parede para garantir que todo mundo foi misturado de maneira homogênea. Então, vocês veem aqui esse vídeo ele tem essa agitação e ele tem um raspador. que nem a gente que faz no bolo em casa na batedeira que fica raspando para a mistura ser homogenizada e no caso ele tem já esse sistema de raspador automático que é semelhante ao que a gente viu aqui estão vendo? Tem um equipamento aqui que faz a raspagem e esse caso ele tem dois um de cada lado um que raspa a parede um que raspa o fundo nesse sistema e dois misturadores então isso aqui pode ser usado para diversas massas pesadas massas de bolo até para uma pasta de amendoim um creme de amendoim que você queira misturar você consegue fazer isso o creme de amendoim ele é feito na verdade com um processo de moagem mesmo você vai pegar o amendoim e bater ele com bastante energia mecânica o óleo vai ser liberado vai ser incorporado ao sólido do amendoim então ele é feito dessa maneira você pode adicionar alguma coisa sei lá chocolate amendoim não batido amendoim quebrado para fazer uma pasta crocante açúcar você pode usar um equipamento desse tipo sim por fim a gente tem um sistema de modelagem eu vou deixar a modelagem para a gente falar na próxima aula e eu vou fazer um vídeo melhor aqui das minhas caixas de redução para vocês verem como aquilo funciona eu tenho uma outra câmera que é um pouco melhor que a câmera da webcam mas ele não não consegue eu não consigo ligar ela direto no computador senão eu ligaria tá bom pessoal obrigado e eu vou subir esse vídeo aí no youtube eu tenho um vídeo para subir de ontem no youtube já então hoje eu vou estar um pouquinho ocupado a tarde subindo o vídeo no youtube para resolver esse probleminha e deixar disponível para vocês beleza pessoal obrigado aí pela presença não deixem de participar das aulas tá é importante como eu disse para vocês a gente tem aí mais um mês de isolamento social pelo menos e de acordo com o que a gente obteve a partir do reitor mais dois meses na expectativa deles para a gente retornar gradualmente as atividades presenciais tá então por mais que a gente não goste do modelo EAD e eu vou ser sincero aqui vou interromper a gravação já falei né por mais que a gente não goste muito do modelo e aí eu vou ser